Oi gente, eu sou a Dani da Grifo Velasco e hoje eu vim trazer pra vocês dois achadinhos incríveis pra ficar com cheiro de rica, pasmem, por menos de 50 reais. Isso mesmo, menos de 50 reais. Esse aqui é o Cocoma de Mosé. Eu conheço bem o perfume e ele é idêntico à fragrância do original, que custa mais de mil reais. Ele tem uma fixação sensacional, eu passei antes de dormir pra experimentar e no outro dia eu acordei e o cheiro tava lá. Muito gostoso, tem uma hidratação boa, eu fiquei muito contente e aí como eu tô usando, eu achei bem bacana vir aqui mostrar pra vocês. Esse outro aqui é o 212 Vip Rosé. Eu não conhecia o perfume, mas eu experimentei e achei muito gostoso. E aí eu fui procurar o perfume original e realmente é o mesmo cheiro e a fixação é muito boa. Vale muito a pena e eu achei que valia muito a pena vir mostrar pra vocês, tá? Eu comprei no Mercado Livre e tá o link aqui embaixo na descrição. E aí